Cálculo é difícil? E o curso de engenharia, será que o curso de engenharia é difícil? Sempre me fazem perguntas das mais diversas e a pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação pergunta, né? Tem a pergunta, ah, o curso de engenharia é difícil? Cálculo é difícil? E tem aquela afirmação, eu não vou fazer engenharia porque é um curso difícil. Meu irmão, primeira coisa, se o curso é difícil, é nele que você tem que entrar, você tem que mostrar que você é capaz de resolver essa parada e você vai até o fim e você tem saco roxo pra terminar essa bagaça, certo? Segundo, o que não é difícil? Meu filho tá aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, ele fala pra mim que é difícil. Eu lembro que quando eu tirei a habilitação, trocar de marcha, olhar a sinalização, dar seta e mudar o som, né? Era tudo muito difícil, era muito comando pra fazer de uma única vez. Puta, é difícil pra caramba. Quando você aprendeu frações, era difícil. E divisão, também é difícil. Não tem nada fácil. Tudo que é novo, pra você vai ser difícil, porque é novo, né? Não é que é difícil, é novo. Ó, esse aqui é difícil. Esse também vai ser difícil. Esse outro é difícil. Esse outro também é difícil. E qualquer outra coisa é difícil. Pra mim é super difícil mexer com uma câmera. Essa câmera que tá filmando é um apanho pra caramba. Por quê? Porque eu não estou preparado pra trabalhar com essa câmera, né? Então não existe fácil ou difícil. O que existe é, estou preparado ou não estou preparado? Se você quer fazer um curso, seja lá do que for, se você quer seguir um caminho, seja lá qual seja ele, se prepare. Você vai encurtar pra caramba essa dificuldade. Por isso que você não chega simplesmente, vai lá e faz uma prova pra tirar habilitação antes. Você tem que entrar no carro e treinar, certo? Toda aquela dificuldade vai reduzir. Você vai ficar em tirar habilitação e depois você vai aprendendo conforme você for dirigindo. Vai evoluindo cada vez mais. Matemática, física, rismate, é a mesma coisa. Você vai aprendendo e depois aquele monte de dúvida vão começar se esclarecendo. Você vai praticando, 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 pega um exercício simples, um outro mais difícil, um outro mais difícil. Quando você ver aquilo que era super complexo, que era super difícil, não vai ser tão difícil assim, tá? Tira isso da sua cabeça, né? Vou falar igual um dos gurus. Ah, o mais de sete e não sei das quantas. Meu, tira essa bobagem da sua cabeça. Você é capaz de aprender o que você quiser. E você é capaz de chegar onde você quiser. Só depende de você. É só você pegar, levantar esse bumbum aí e correr atrás. Tá bom? Se você conhece alguém que tem essa mentalidade de que tudo é difícil, de que tudo é impossível, manda esse vídeo pra ele, põe seu comentário aqui, coloca o nome dele aqui, tá? Ó, fulano, esse vídeo é pra você. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.